Ganhou o conjunto musical Rebeldes, mas parece que o conjunto musical Rebeldes, não sei quantos são, mas quantos são? São seis, bom, dos seis mandaram um representante ou dois? Dois, então pode entrar, pode entrar os dois, pode entrar os dois. A ideia feminina não fez essa festa quando eu entrei aqui, só assim, eu não estou entendendo. O conjunto é constituído, ainda existe o conjunto? Ainda, estamos nos últimos shows, né, Micael? Mas o conjunto foi formado por causa da novela, não foi? Exatamente. Quer dizer, essa novela parece que é mexicana, ou parece que Rebeldes foi lançada no México. Ela veio de um formato mexicano, sim. E aí no México eles fizeram também um conjunto. Não sei se o conjunto no México ficou famoso, não sei. Ficou muito, muito. A gente tentou fazer parecido com eles. Bom, aí vocês fizeram um formato brasileiro e fizeram também um conjunto com seis pessoas. Exatamente. E esse conjunto continua em atividade? Continua, a gente tem mais dois shows, né, que são os últimos agora. Como é que você se chama? Micael Borges. Micael Borges. Você já era cantor, Micael? Já tinha um envolvimento grande com a música, mas eu descobri esse amor maior no Rebelde. Os internautas votaram em vocês. No ano de 2011, vocês foram o melhor conjunto na novela da Record. Exatamente. Bom, vieram só dois e por essa razão, a Cristina Fadiglioni vai entregar um troféu só para o representante ou para a representante do conjunto. Muito obrigada. A gente quer agradecer também os outros quatro que não puderam estar aqui por trás de um prêmio. Existe toda uma equipe e toda a equipe que trabalhou com a gente na Record, do maquiador ao diretor, aos idealizadores do projeto. A gente só tem a agradecer e a galera que votou aí. Muito obrigada. Mel, Mel e Micael, né? Obrigada. O conjunto fez algum sucesso musical? Fizemos. 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 Fizemos no país inteiro. Hein? A gente fez show no país inteiro. Foi dois anos, né? Foram dois anos de turnê. Visitaram muitas cidades, né? Muitas cidades. E sempre com um bom público? Sempre. Chegamos a fazer show para 20 mil pessoas. E em Brasília é aberto para 60 mil pessoas. Quantas músicas você já tem condições de apresentar em show? São umas... Ao todo, umas 20... Já tem 20 músicas? Foram dois CDs, né? Então, teve uma primeira turnê e uma segunda. E essas músicas todas são músicas de vocês? Não. Então, tem participação de todo mundo. Na verdade, o Di Ferreiro escreve a música, as letras, na verdade, e a produção musical do Rick Bonadio. Então, não são todas inéditas, não, né? Foram, não. Foram feitas para o projeto. Só que não são nossas, não são de composição própria. Você tem 20 músicas que vocês podem apresentá-las em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Ok? Muito obrigado. Parabéns a você. E agora... Vamos...